Olá, queridos estudantes do primeiro ano do Ensino Médio. Nós aqui, depois de uma segunda-feira de feriado, estamos aqui para continuar os nossos trabalhos do Líder em Mim. Hoje nós temos um tema especial que eu também considero de muita necessidade a gente fazer essa reflexão, que é o tema Assumindo Responsabilidade. Vocês aí que estão ainda em casa e tendo que assumir com muito êxito, com muita... com uma postura mesmo de estudante de verdade, tem aí que assumir as responsabilidades de assistir as videoaulas, de realizar as atividades e mandar no tempo certo. Então, esse tema é oportuno para a nossa vida, para o dia a dia, para o tipo de pessoa que eu quero ser. É por isso que eu acredito, confio e dou sempre uma nota 10 para esse programa Líder em Mim, que nos ajuda a crescer mais e ser uma pessoa melhor do que aquilo que somos, tá bom? Então, vamos lá, meus queridos. Vamos continuar os nossos trabalhos do Líder em Mim. E aqui vamos nós com a lição 13, Assumindo Responsabilidade. E quando fala isso, Assumindo Responsabilidade. Às vezes a gente quer fugir de tantas responsabilidades. Faz isso, faz aquilo, estuda para isso, estuda para aquilo, vai lá, volta para cá. Então, é muita coisa. Só essa palavra, chega, é grande. Responsabilidade. Se a gente pudesse. Mas, infelizmente, nós temos que assumir. Porque somos pessoas que vivemos num mundo que cobra de nós o tempo todo, mas que exige de nós o tempo todo, mas que também nos dá retorno quando nós assumimos, de fato, os nossos compromissos e com responsabilidade. Então, vamos ler aqui essa mensagem de Albert Einstein, que diz, Temos de fazer o melhor que podemos. Esta é a nossa sagrada responsabilidade humana. Então, queridos, Assumir Responsabilidade, ela perpassa por um, digamos assim, por uma consciência de que, assumindo as minhas responsabilidades, eu contribuo para um mundo melhor, eu colaboro com a vida do outro, e eu me torno um ser humano melhor e ajudo outras pessoas a também ser melhor. Por isso, essa responsabilidade humana. Quando nós falhamos em alguma coisa, muitas outras sofrem, como é que se diz, tem prejuízos. Por quê? Porque faltou a responsabilidade em algum momento, em algum ponto. Aí, na página 68, porque eu creio que vocês estão com o material de vocês, nós vamos acompanhar essa conversa aí entre os personagens Pathy Pimentinha e Charlie Brown. Então, a Pathy diz, Fui reprovada, Mendoim. Não passei de ano. Fui reprovada. E a culpa foi sua, Mendoim. Minha culpa. Está até com a cara assustada aí. Preciso culpar alguém. Aí, eu pergunto para você. Você sempre assume a responsabilidade pelos seus atos ou é do tipo que culpa os outros? Você já parou para pensar nisso? Porque, às vezes, a gente faz uma coisa e fica se justificando. Justificando que não é porque a cadeira caiu, não é porque não tinha internet, não é porque o meu amigo não chegou aqui na hora certa, porque eu não encontrei o livro. A gente está sempre encontrando um culpado para as nossas falhas. Então, como é que você age? Você culpa os outros? Ou você assume as suas responsabilidades? Muito bem. Pois não esqueça de responder isso para você, não. Tá bom? Nós vamos refletir sobre alguns pontos importantes aqui. Vocês conhecem essa palavra aí? Essa reflexão está na página 69. Vitimização. O que é isso? Você conhece? Hum... Pela imagem que está aí ao lado, com certeza, né? Deu para entender tudo. E com a leitura que vocês vão fazer na página 69, pronto. A primeira atitude de uma pessoa que se vitimiza, ela culpa os outros. Aponta. Mas enquanto tem vários dedos para lá, um dedo para frente, tem vários para trás. Então, primeiro eu me corrijo. Primeiro eu analiso para ver aonde eu falhei. Para depois também não culpar, mas poder dizer para o outro que ele poderia contribuir mais. Mas a primeira pessoa a ouvir essa reflexão e a se responder é você. A encontrar realmente a falha é em você. Eu preciso encontrar em mim, você encontrar em você. Então, quando eu culpo demais os outros, eu estou entrando nesse processo aí da vitimização. Olha aí essa frase de Stephen Cove, com esse gatinho aí. A vitimização joga fora o nosso futuro. Se você continuar se fazendo de vítima, sendo o coitadinho, a coitadinha, aqueles que estão sempre procurando culpados para as suas falhas, você vai jogar fora o tempo precioso que você tem para construir o seu futuro. E aí, meu querido, cada dia que passa, cada minuto que passa, ele não vai mais voltar, não. É igual aquele ditado, que eu sou péssima, mas as primeiras palavras eu lembro. Flecha tirada, palavra dita, não voltam mais. Já foram ditas. Posso até pedir desculpa e tudo, mas já foram ditas. Não dá mais para voltar atrás. Então, não fique se vitimizando, não. Não jogue o seu futuro fora, não. Depois, assuma seus atos, suas responsabilidades. Não fique querendo encontrar culpados, não. Não fique querendo encontrar aquele que foi responsável porque você não assumiu suas responsabilidades, não. Primeiro se pergunte. Primeiro reflita. Aí, depois, você vai ver, é um processo que vale a pena. Faz com que a gente cresça mais e seja uma pessoa melhor. Assuma seus atos, suas responsabilidades. Ao estar no controle, você mantém-se como protagonista da sua vida. Eu sei que vocês ainda dependem dos pais para resolver, para tomar certas atitudes, mas você precisa querer. E, mesmo sendo os seus pais responsáveis por você, é muito legal quando o pai percebe que você toma uma atitude, que você se entende como alguém responsável por si mesmo. E aí, pronto. Você é o grande protagonista. Começa a assumir isso desde já para que você seja um jovem, um adulto, um profissional muito melhor. Você usa alguma dessas linguagens aí? Com certeza. Quantas vezes no dia a dia a gente está sempre dizendo, ah, tudo eu, por que só eu tenho que fazer isso? Ah, me faltou paciência. Na hora lá, eu falei, me lembrei, não pensei, não... Eu não tenho culpa. Ou todo mundo, você na sala de aula, como disse, ah, todo mundo estava fazendo isso, eu também fiz. Eu não tenho culpa. A galera todinha estava junto, então eu fui junto com o pessoal. Muito cuidado. Você não é todo mundo. Você é uma pessoa única e que também tem que assumir e que também sabe aquilo que quer. Eu tenho certeza que você não vai fazer as coisas erradas simplesmente porque viu o outro fazendo errado. Você não é Maria, vai com as outras, não é João, vai com os outros. E aí, nós concluímos aqui com essa mensagem de cristiano, filósofo. Lá, eu gosto muito dessas frases do pensador, que diz, assumir a responsabilidade é mais elegante do que terceirizar a culpa. Vamos terceirizar outras coisas, gente. Vamos terceirizar quem vai fazer aquele sanduíche que a gente não sabe, quem vai fabricar as nossas roupas, mas não vamos terceirizar a nossa responsabilidade, aquilo que nós fazemos e que sabemos que nós somos os principais, o principal culpado do sucesso ou do insucesso. Assuma a sua responsabilidade. Você vai ser alguém muito melhor e a sua consciência vai ser também muito melhor, mais leve, mais tranquila, tá bom? Então, antes de encontrar culpados, se questione aonde foi que eu errei e assuma a responsabilidade. Queridos, por aqui nós vamos encerrar a nossa videoaula de hoje. mas lembrem-se, na Agenda Edu tem atividade e a atividade deve ser realizada e enviada no prazo conforme está lá na Agenda Edu, tá certo? Que você tenha um ótimo final de semana, que você aproveite bem ao lado da sua família, muita saúde, muita alegria, né, bons momentos ao lado da família e que Deus nos abençoe. Tchau e um beijo no coração de vocês.